Música 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 perna duas, perna duas perna duas tá, não pode entrar cura entrar e na interesse pra aqui pá, pá abrindo e durou prática, duas três o limite no trás um um a cabeça tem uma beleza trás três um 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 dois três pula ai meu Deus pula hein Elisa um dois muito bem sabe fazer que susto um um dois um 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 um